O Santos conseguiu uma vitória importante na última quinta-feira, 13. A equipe comandada por Fabián Bustos venceu a Universidade Católica, atuando na Vila Belmiro e conseguiu equilibrar o seu grupo na Copa Sul-Americana. O Peixe está com 3 pontos, a mesma do Banfield e a 1 do líder La Calera. A equipe Santista foi forte no mercado antes do início do Campeonato Brasileiro. A diretoria contratou Elian Maranhão, Rodrigo Fernandes, Jogê Júlio, Marcon, Auro e Angulo. Porém, novas contratações ainda devem ser feitas visando o segundo semestre que além da competição continental, tem a Copa do Brasil e o Brasileirão. Nos últimos dias, o nome de Jonas Toró ganhou força no Santos, com a diretoria pretendendo a contratação do atacante na janela de transferências do meio do ano. A ideia seria de adquirí-lo em definitivo, visto que seu contrato com o São Paulo se encerra no meio de 2023. Segundo apurações do Bolavip, o Santos busca soluções para agradar o São Paulo. O clube descarta qualquer possibilidade de envolver dinheiro na negociação e tenta viabilização de alguns jogadores, nos moldes que seria com Tietchan e Luan. Porém, os nomes não agradam os dirigentes tricolores e o negócio está travado.